Essa é a nossa oração, que eu prefiro que eu pego aqui, dentro do coração. Só quero dizer uma coisa, a equipe está maravilhosa, todas estão trabalhando, e eu gostaria que todo mundo saísse satisfeito, porque hoje, a idade que eu estou, eu nunca tinha visto a Mãe Maravilha tão bonita, com a minha equipe ali. Já assisti muita televisão, eu fiquei besta do nosso Fábio fazer uma coisa tão linda daquela. Ali foi uma coisa do mundo, gente. Flávio, ontem trocando a roupa, pá. E eu espero que vocês, a equipe Vermelha e Amarela, se unem com amor e carinho, que é que é uma brincadeira que nós estamos fazendo. Estão vendo? Eu vou cantar uma música bonita para vocês. Tu és a criatura mais linda. Eu tenho só olhos e a brilha. Tu tens a boca mais linda, minha boca bem sem. Só mesmo teus lábios 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 que me deseja mataram. Com minhas tais mãos, minhas mãos, e minhas mãos me apagaram. Sou louco por ti, eu sofro por ti, te amo em segredo. Adoro o teu posto divino, pelas mãos do destino, A hora em que vim de este. Todo mundo! Tenho ciúme do sol, do mar, do mar. Tenho ciúme de tudo. O prefeito! Tenho som e até da roupa. Tá demorando! Que isso é esse?